Ontem também aqui na região de Maringá, na cidade de Paissandu, que fica na região metropolitana, um casal aí foi atingido por uma caminhonete. Eles estavam em uma moto quando foram atingidos aí, corrigindo por um caminhão. Os dois foram arrastados ali por vários metros por esse caminhão. O motorista do caminhão, de acordo com informações da polícia rodoviária, não parou para prestar socorro. O motorista fugiu e até o momento não foi localizado. Infelizmente, a mulher que estava na garupa não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motociclista ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital aqui em Maringá. A polícia civil esteve no local, fez uma perícia e agora vai investigar o caso para tentar localizar aí esse motorista de um caminhão que não prestou socorro ao casal.